Vem pro morro do adeus Eu descobri o teu segredinho Você veio pro adeus Pra sentar pros irmãozinhos Chamo o DJ LZ Ele te leva pra base CR7 o Saladim Ele te leva pra base O mano P.O.R.D. Ele te leva pra base O CL, o CL Ele te leva pra base O VX e o Bigodinho Ele te leva pra base LH e o Bolinha Ele te leva pra base Eles catam, 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 catam A bucetando, catam, 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 catam A bucetando o adeus com vontade Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Pega, pega, pega a visão Vem pro adeus Vem pro morro do adeus E joga a buceta por cima da vó Vem pro morro do adeus 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 Eu descobri o teu segredinho Você veio pro adeus Pra sentar pros irmãozinhos Chamo o DJ Z Ele te leva pra base CR7, o Saladim Ele te leva pra base O mano P.O. E o RD Ele te leva pra base O CL, o CL Ele te leva pra base O VX e o Bigodinho Ele te leva pra base LH e o Bolinha Ele te leva pra base Eles catu, 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 catu A bucetando Catu, 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 catu A bucetando o adeus com vontade Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, amor, deixa eu portar sua pistola Amor, 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 deixa eu portar sua pistola